Let up Rio de Janeiro, meu coleguita de quarta aqui, Juan Pérez. Tamo aí, tamo aí. Vambora. Hoje oficialmente é o primeiro dia, sexta-feira, dia 24. E aí chegamos aqui na quarta, ontem terminamos as montagens lá do stand e agora tamo indo lá pra Marina do... Da Glória. Da Glória, certo? Vamos junto, compartilhar tudo do let up nesse primeiro dia e vambora. Show! Falou! Partiu! Hoje a partir do meio-dia vamos ter a retirada dos kits já e a abertura oficial do Village. Aqui a fachada. Já tem estacionamento pra galera chegar. Dali a entrada é só chegar e já fazer o credenciamento, tá certo? Vambora! Vambora! Se inscreva no canal 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 Pneus Vitória Mais um exemplo da pintura excepcional Do SoulPint Guidão integrado com os cabos Freio traseiro já interno Trava da suspensão interna Suspensão dianteira CID Menos de 1.5kg catherine Perfeito. E vamos para a última nave aqui. Mais um exemplo de pintura excepcional. O verniz tingido em vermelho sobre o prata e preto. Dá esse efeito aí pessoal. A parte mais clara embaixo onde está o prata. Então totalmente integrado com os cabos internos. Campagnolo Super Record EPS. Roda de 55 milímetros. Bem legal. Tipo um aço escovado no soco. Pé de vela tudo em carbono. Super Record Campagnolo. Câmbio traseiro também com várias peças em carbono na construção dele. Doze velocidades eletrônicas no Campagnolo EPS. É isso que eu ia perguntar. No Campagnolo o termo EPS que é o eletrônico. Exatamente. Perfeito. Então é isso. Fica aí o convite. Vem visitar o stand da Sol. Valeu Zorito. Estamos aí para recebê-los. Falou. Tchau. 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 Tchau.